E aqui é uma filha, e aqui é uma mesa. Olha pra cá. Cadê seu fogãozinho? O que é que tem dentro dele? Brinquedo. Eu quero ver. Você tem que filmar primeiro. O que é que você vai fazer pra nós? Esse aqui é um... Esse aqui é o meu sofá. E tchau, tchau. E beijo. Vai pra cá. Dá tchau pra nós. Tchau. Mostra a sua geladeira. Abre a sua geladeira pra mim ver. E aqui é uma geladeira. Eu começo. Eu começo. E aqui é uma mesa. E a maquina. Ali eu fiz a geladeira de noite. E eu fico. Ela me sumiu. E faz eu... E a maquina. Eu menti. Então... Dá beijo e dá tchau. Fala beijo. Tchau, tchau e beijo. Um abraço.